Olá moçada, tudo bem com vocês? Aqui é a Paula com mais uma dica, como vocês estão no dia de hoje? Espero que todo mundo esteja bem. No vídeo de hoje eu vou lavar roupa, mas lavar roupa pra mim às vezes leva questão de segundos, eu pego as roupas sujas, jogo dentro da máquina e pronto, lavo rapidinho, mas às vezes eu demoro o dia inteiro pra lavar. Por quê? Porque às vezes tem coisas que demandam mais tempo, demandam uma preparação diferente, às vezes até a programação da máquina tem que mudar, como por exemplo o edredom, que não é uma coisa que a gente lava toda semana, né? Mas que ele precisa ser limpo periodicamente, né? E também toma muito tempo e demora muito tempo pra lavar. Outra coisa também que demanda muito tempo pra lavar, por causa que precisa ficar de molho, às vezes coloca mais de um produto ou coisa assim, são os panos de prato, que mancha com muita facilidade, fica manchado, fica feio, fica aquela coisa horrenda da gente secar os pratos. E aí a gente precisa de dar um pouco mais de atenção, então é outra coisa que demora bastante. Isso, né? Sem falar do quê? Dos bendito pano de chão, né gente? Ai meu Deus do céu, olha como tá encardito isso daqui. Mas hoje eu vou te mostrar um produto que é um sabão líquido, só que ainda, pelo menos não ainda, né? Mas quem sabe futuramente não está em nenhuma prateleira do supermercado, que é um sabão líquido caseiro que eu fiz aqui com vocês ontem, que eu mostrei aqui o resultado. Eu usei aqui, ó, esse refio de 900ml do Omo e consegui fazer mais de 20 litros de sabão. Então se você não viu esse vídeo lá, corre lá pra ver que você vai aprender a fazer esse sabão. E eu vou utilizar apenas ele pra essa limpeza de tudo isso que eu falei, dos panos de prato, pano de chão e o edredom. E ó, coloquei ele aqui, ó, e eu vou usar o azul, como foi o mais escolhido por vocês, né? Eu fiz um azul e um rosa. Vou te mostrar que apenas ele vai ser o suficiente pra tirar manchas mais difíceis de pano de prato e de pano de chão. Que nós, donas de casa, a gente sabe, eu pelo menos sei, né? Que é muito difícil de tirar essas manchas. Às vezes a gente tem que colocar água sanitária, vende, enxágua quente, bota pra ferver, tira do fogo, bota no fogo. E não sai, às vezes, as manchas. Mas ó, vou te mostrar que esse produtinho aqui vai sair. Pra te incentivar de vocês fazerem, né? Então, gente, vou mostrar mais de pertinho aqui pra vocês o estado que está o meu edredom. Não tá nada limpo, né? E ele tá bem fedido também, não vou mentir pra vocês. Então, eu vou separar uma quantidade até que generosa do nosso sabão líquido aqui. Como eu falei, eu vou usar apenas ele pra limpar. Porque já tem mais de seis meses que eu não lavo esse edredom. De quanto em quanto tempo vocês costumam lavar o edredom aí na casa de vocês? Então, vou colocar mais ou menos esse copinho descartável, vou colocar um e meio, dois, aí pra lavagem. Porque como eu falei, tá muito sujo esse edredom aí. Outra coisa também que eu vou fazer é os panos de prato, né, gente? Que como eu falei pra vocês, pano de prato não dá trabalho. Eu mesma já fiquei doida, já joguei meio mundo de pano de prato fora, porque eu não achava solução pra tirar essas manchas. Só que pano de prato tá ficando caro, hein? Aqui na minha cidade, pelo menos, é 15 reais, dois panos de prato e nem é de uma qualidade muito boa. É aquele que você lava uma vez, depois você não consegue secar mais nada, que ele nem absorve. Então, gente, agora eu vou lavar o pano de chão nessa vasilha aqui. Reparem que é outra vasilha, outra cor. E não reparem na louça que tá na pia, tá? Eu coloquei a vasilha, finge que não tá vendo. Que eu sei que na sua pia aí também tem louça pra lavar. Mas, ó, não tô lavando diretamente na pia, tá? Eu só tô usando aqui pra apoiar e ficar mais alto, porque senão, né, as costas aqui vai começar a gritar. Então, só vou colocar um pouco do sabão mesmo. Olha só a textura que ficou o sabão. Conforme vai passando mais dias, esse sabão líquido vai pegando mais consistência, tá? Mas ele fica lindo, 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 lindo. Vou colocar só um pouco aqui, apenas ele, e vou esfregar um pouco o pano de chão. E também vou deixar de molho, assim como deixei o pano de prato também. Só um pouquinho, só pra ele dar uma branqueada no pano de chão, né? E depois eu mostro o resultado pra vocês. O pano de chão já sequinho, bonitinho, mais branco do que leite. Vai ficar o pano de chão. Então, gente, voltei aqui, ó, com minha muamba, só que agora a muamba tá limpa e cheirosa. Como eu falei pra vocês, ele é muito grande, né? Não vou conseguir mostrar ele muito bem pra vocês, né? Mas já dá pra ver que ele já tá mais azul, pelo menos, né? Que ele tava marrom. E ele também não tá tão seco. Ele ainda não secou totalmente, né? Mas, ó, essa parte mesmo aqui tá molhada, mas não é mancha. Mas olha só como ele já tá mais azulzinho. E o cheiro, gente? Hum, nossa, maravilhoso. O cheiro do sabonete que a gente usou, casa super bem com o sabão Omo que eu fiz. Então, o perfume só fica mais intensificado ainda. Olha, gente. Hum, nossa, tá maravilhoso. Olha só que incrível. Não tem mais aquelas manchas amarronzadas que eu mostrei pra vocês, ó, na beirada. Tá toda azulzinha e tá muito cheiroso. Sem contar que tá macio. Dá pra ver que, ó, ele nem tá amassado. E eu nem estendi ele no varal, porque eu nem tenho varal que caiba ele, gente. Olha só como ele ficou branquinho. Olha o contraste dele com a parede. Não ficou branquinho? Nem parece que é o mesmo. Mas olha só que maravilha de pano de chão. Agora, eu nem sei mais o que é pano de chão e o que é pano de prato. Eu tenho que agora ficar... Vou anotar o nome aqui com uma caneta permanente, porque senão daqui a pouco... Tô usando isso daqui pra secar os pratos e limpando o chão com pano de prato. Porque tá tudo branquinho. Vocês viram aí o meu pano de prato? Ele não secou ainda, mas vocês viram aí que depois do enxágue o bicho também ficou branquíssimo, branquíssimo, branquíssimo. E apenas com um produto. Olha só que bom. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje e que vocês tenham assistido o vídeo anterior, o vídeo do sabão. Se você não assistiu, assista, curta, compartilhe, que todo mundo vai gostar, tá? Aproveita e deixa aqui, ó, sugestões de uso pro sabãozinho rosa, pro sabão líquido rosa. Eu vou trazer outras dicas desse sabão líquido rosa aí, que eu também fiz. Então, espero que vocês deixem aqui bastante comentário, tá? Quero agradecer mais uma vez pra quem ficou comigo até o final. Muito obrigada e te espero amanhã com mais uma dica. Um forte abraço e um enorme beijo. Tchau!